Vamos falar sobre saúde, tem uma pesquisa que aponta que a desinformação ou notícias que não são verdadeiras, falsas notícias, acabam afastando as pessoas dos postos de saúde. E os índices de vacinação, inclusive de algumas doenças que já vinham sendo controladas, não erradicadas, elas voltam a preocupar a comunidade médica. Sempre preocuparam, mas agora devido à falta de pessoas que tomem as dores da vacina, tudo isso vem apontado. Nós vamos saber detalhes também sobre essa pesquisa. Quem conta é o Salsuquim, depois não, que não. Vamos a ela, Samuel Sintra. Um estudo conduzido pelo Instituto Questão de Ciência, o IQC, e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mostra o quanto a desinformação sobre vacinas, em especial as voltadas a prevenir a Covid-19, exerce influência sobre o medo de famílias imunizarem crianças no Brasil. Dados preliminares indicam que o receio de eventos adversos e a desconfiança de que os imunizantes sejam seguros se tornaram os fatores mais relevantes para a falta de vacinação de menores. A pesquisa foi feita com cerca de mil pediatras em todo o Brasil, durante os meses de fevereiro e abril. Ao todo, 982 profissionais responderam a perguntas que tentam descobrir por que o Brasil regrediu na cobertura vacinal e a hesitação das famílias cresceu nos últimos anos, em especial após a pandemia do coronavírus. De acordo com os profissionais de saúde, Samuel, as redes sociais foram apontadas por 31% como principal fonte a influenciar as famílias a não quererem vacinar as crianças, seguido por outras mídias, que correspondem 20,7% e a internet 13,6%. Os motivos mais apontados pelas famílias atendidas por esses profissionais são receio de eventos adversos, com 19,8%, e não com viabilidade na segurança da vacina, com 19,3%, Samuel Sintra. Pois é, é algo realmente muito preocupante, que as pessoas se conscientizem da importância das doses da vacina, desde quando a gente nasce, já acaba, nasce e toma dose de vacina. E é claro que nós temos toda essa discussão e essa informação tem que ser passada de maneira correta.